Nos últimos anos, os alunos do ensino superior, os estudantes, acumularam centenas de milhares de euros em dívidas, em propinas às universidades deste país. Isto significa que a vida está a apertar o orçamento das famílias. A prestação da casa, o arrendamento da casa, a inflação, faz com que as famílias acabem por cortar naquilo que muitas vezes é considerado como não essencial. A capacidade e a possibilidade de um estudante de frequentar o ensino superior não é uma coisa não essencial, é o futuro do país e é o direito à educação de cada um e de cada uma. Ninguém, nenhum estudante, deve começar a sua vida endividado porque a sua família não teve a possibilidade de pagar o ensino superior que devia ser público e devia ser gratuito. É por isso que o Bloco de Esquerda apresentou um projeto para que, de acordo com os rendimentos das famílias, estas dívidas possam ser perdoadas ou pelo menos o seu pagamento seja facilitado sem dar lugar ao pagamento de juros e é claro que nunca deixaremos de lutar pelo fim das propinas.